A capital baiana, mais precisamente na moderníssima avenida Tancredo Neves, duas novas construções chamam a atenção de quantos transitam naquela área. O Metanoia e os convidados foram conhecer o Boulevard Said. Foi um empreendimento que surgiu para diferenciar e criar uma ilha muito bacana dentro do nosso Tancredo Neves. Então, nós criamos uma área que traz um pouco mais de verde, um pouco mais de calçadas largas, um ambiente gostoso, um ambiente que possa criar mais a convivência das pessoas na rua, transitando, não tanto só carro, como a gente está vendo hoje na nossa cidade. Então, ela está trazendo um empreendimento como o Mercury, que vai agregar na hotelaria baiana, quer dizer, vindo com o advento da Copa. Eu não tenho dúvida que isso vai criar mais valor e criar um espaço de excelência para cá. Além disso, tem o empresarial e o Mercury também vai estar administrando um residencial. Quer dizer, você vai poder morar, ter os serviços e trabalhar perto. Então, esse eu acho que é um apelo importante que está vindo para a nossa Bahia e vindo para Salvador. É mais uma oportunidade de bom serviço que ele presta. Para nós não é novidade. A Odebrecht é professora de todos nós. Todos nós nascemos da sabedoria e do ensinamento do seu patriarca, doutor Norberto Odebrecht. Eu tenho certeza que com isso ele dá um maior exemplo, um grande exemplo para todos nós incorporadores de como prestar um bom serviço, de como fornecer um bom serviço para a comunidade baiana. Isso é um presente para a Bahia, isso é um presente para Salvador. A Odebrecht Realizações mantém o inigualável padrão de qualidade e pontualidade. A Odebrecht Realizações mantém o inigualável padrão de qualidade e pontualidade.